Prepara o seu coração, porque o leão da ira, o leão que morde, já está pronto para levantar a taça de campeão. Acabou! O leão da ira do retiro! Aquele que morde! Aquele que tem os dentes afiados! Aquele que tem as garras, as garras, as garras! O Spork é campeão do Pernambucão 2023! Foram 2 a 0, o primeiro gol do Wagner 9, o segundo gol do Gabriel Santos, 2 para o Spork, 0 para o Retro, no agregado, 4 para o leão da ira do retiro, 1 para o Retro. É campeão! O Pernambucão do Spork pode comemorar o torcedor, bate no peito e fala, eu sou campeão do Pernambuco! Eu sou o dono! Comemora, minha galera! Esporte é campeão do Campeonato Bordambucão 2023! Galera! Ali vale toda emoção! Os jogadores se abraçam! Os se emocionam! Só eles sabem! A luta para chegar até aqui! Só eles sabem! A luta! A angústia! O que passaram para conquistar esse título! É um título estadual! Mas que significa muito para esse elenco! O time do esporte que foi renovado para a temporada de 2023! É o 46º título do esporte do Pernambuco! Só os jogadores sabem o que passaram para chegar nesse momento e garantir o título! Esporte comemora! Esporte comemora! 46 títulos pernambucanos! Muita festa para o partido do torcida! Que merecidamente... Merecidamente... Merecidamente quase não sei a palavra! Mereceu o título! O Rizonaldo! Enganchou! Enganchou! Rizonaldo! Faz a festa, Wagner 9! Faz a festa, Gabra Santos! Porque vocês foram os caras dos gols!